Oi gente, Rodrigo, Cacau, Claudinha, Lu, bem-vindos mais uma vez ao canal Reatores. Hoje estamos aqui para continuar The Boys, terceira temporada, segundo episódio, chamado Acho que é O Único Homem no Céu, The Only Man in the Sky, é isso mesmo. Ué, quem será, gente? Homelander, viajando. Mas não tem aquele cara que eles estavam falando no outro episódio? Quem? O Soldier Boy, sei lá. É, que tinha uma arma que matou o Soldier Boy, que era a única possível para matar o Homelander, né? Vamos ver, então. Vamos nessa? Sim, vamos. Patreon Fora do Brasil e apoia-se no Brasil se você quiser ver alguns episódios na frente e os finales na íntegra, tá bom? Vamos lá, então. Vai ajudar muito, gente. Eita, é o Billy Zane? Do Titanic, o cara... É, depois eu reconheci a diferentação. Careca. Ué, essa é a mulher dele? Não, não. Ah, baseado no livro dele. Fizeram um filme, então, do livro. Eu me tornou uma personagem tóxica, Deb. Que foi o que aquele cara falou. Ah, ele tá com esses troços, né? É, que dá 24 horas, né, de super. Nossa, tô curiosa pra ver como é que vai ficar ele super. O que é que vai ficar ele super. É um novo livro, mesmo para você. Oh, eu posso ir mais. O que é? Você tá sonhando? É, eu tô achando que é. Eu acho que é sonho mesmo. Não sei não, porque lembra que homo ele é? Rebecca. O que é isso? É o irmão dele? Ah, pode ser. É o irmão que morreu, né? Eu acho que é sonho mesmo, galera. Mas ele foi convidado pra uma missão. Por isso que ele ganhou esses trecos, não foi isso? Ou não? Pra descobrir qual é a arma. Foi a Maeve que falou, lembra? Uhum. Pra descobrir qual é a arma que conseguiu matar o Soldier Boy. Olá, olá. Tá muito early, né? Você disse que eu ia te chamar depois de 8? Ah, eu achei muito legal. Ele abraçou mesmo o menino, né? Legal que ainda estão em contato, né? Não dorme. Você assistiu o vídeo que eu fiz? Uh, não. Eu ainda não tive chance. Eu acho que você deve assistir. Isso me ajuda quando eu não dormi tão bem. Sim, olha, eu te disse, eu vou assistir mais tarde. Você tá me amando? Não. E eu sempre vou assistir por você. Só o que eu prometi. Já regenerou? Bastante. Ai, queria que ela morresse também. O que é o especial sobre hoje? Hum? É meu aniversário, maldito. Vixe. Blink, se você quiser me desejar um aniversário feliz. Hum? É meu aniversário feliz. Não. Ok, então, Red River é a grupo de casa. Eu acho que é onde Vicky cresceu. Nádia? Ah, eu quero descobrir o que é. É isso aí. Tch. 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 Ah, é, daquele reality, né? A real contender on American Hero. Keep it up. You could be teammates. Oh, wow. I hope so, sir. Of course, it doesn't hurt that the show's judge used to get cum drunk on your chorizo picante. Holmit. Inge-quiver. Revisions? Yeah, had Bruce make a couple of tweaks. Eh. I gotta admit, I was a little unsure about this, but now, honestly, I am just so excited about what's coming. Não vai dar bom isso aí. Porra! Ela é super fã, né? É. Aham. Aí abre aquele armarinho dele. Puta. Eita. Vai dar pro quarto, menina. Não é? Uau. Eu poderia ter uma coisa. Hum. Ativou. O gatilho. Hum. Hum. Eu quero fazer um pouquinho pra vocês, inclusive. É. Inclusive. Hum. Puta merda. Uma pinhata. Hum. 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 Você é marrom. Ah, então fica, poxa. É, tem que ir. Fofo. Eita, mudou o rosto. Ah, lembrar dela e do irmão, né? Tão fofa, né? Ninguém imagina que chega lá e faz esse cara. Nossa. Tira a cara. É, famoso quem vê cara, não vê coração. Tira a cara. O solider boy grew up in the birthplace of American Liberty and along the way he found the love of a good woman which made his sacrifice all the more noble when he gave his life saving us from a nuclear holocaust. Please join us in saluting solider boy. When the night was dark and the dawn was cold. O solider boy grew up in the birthplace of American Liberty and along the way he made his life saving us from a nuclear holocaust. O solider boy grew up in the birthplace of American Liberty and along the way he made his life saving us from a nuclear holocaust. O solider boy grew up in the birthplace of American Liberty and along the way he made his life saving us from a nuclear holocaust. O solider boy grew up in the birthplace of American Liberty and along the way he made his life saving us from a nuclear holocaust. O solider boy grew up in the birthplace of American Liberty and along the way he made his life saving us from a nuclear holocaust. O solider boy grew up in the birthplace of American Liberty and along the way he made his life saving us from a nuclear holocaust. Meu Deus. Eita Caramba Eita Meu Deus Eita E vão achar que é uma performance do parque Ah, nossa Era um cara, né? Era Não, gente Meu Deus As crianças comendo algodão doce Tô traumatizada É? Coitado Tava só fazendo o trabalho dele Força, riu Até que se for pra disfarçar Tenta disfarçar bem Direi Usa uma faquinha E a Starlight só fez assim Nossa, que gênio, né? Ah, não Muito esperto No, não Tenta disfarçando algodão doce Que querem, mano Tenta disfarçando algodão doce Tenta disfarçando algodão doce Que filho da puta, cara Manda bala Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Oh, meu Deus Vai fazer ela sair do bolo Igual o meu irmão Nossa, que... Eu preciso um pouco mais, Jair Não, não Filtera É Vai se encaixar com a rotina Ah, na verdade Mostra a rotina Nossa, que horror Meu Deus É muita cara de pau Não, gente Ah, não Suas dançarinas é de lasco Olha essa roupa Hey, um Can we just have one minute Please? Yes, go Thank you Hey, um This is a juvenile Attempt to get me to look like a sex doll Nossa, I mean... Instead of a co-captain If Starlight doesn't want to sing She doesn't sing Tom What a surprise Our testing shows that 76% of likely viewers Will make every effort to watch tonight For Starlight Eita 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 Não tem assim? Hum Musiquinha Dá até medo Não falou nada Pois é, ninguém sabe O que vai virar isso? O que passa na cabeça dele Have you met my new development exec? Hi, I'm... Also... Ashley Uh-huh Uh-huh Well, I'm also a strong, very proud black man Right, Seth? Seth, come on, man So, listen, we start with a docu-series on Vought Soul A-Train to Africa Boom! Just a mock-up It'll trace his family Yeah, like, I wanna get back in touch with my roots Like in Roots Uh-huh 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 That was so... Well told Mm-hmm So well told All right Yeah See you tonight Oh fuck Oh fuck Hmm She didn't buy it because it's total bullshit You couldn't care less about your African roots You know it, and she knows it, and frankly, Africa knows it Yeah? You don't have a fucking dick Well, you know what kind of a home we are, right? Yeah, no, of course, it's a group home Eita Super able to Mason Please get down from there Yeah Nossa Little treasures Teddy's still well? We don't teleport Stewell? Tele-transportal Yeah, yeah, Stewell So... Ah, the name? Da Stewell Da Stewell Yeah Hey, can you, can you, uh... Can you show me the rest of the place? Oh, what did you want to see? Anything, whatever you got Oh Nossa, gente Que medo se me tá aparecendo Esse é de lascar Vixe Dedo duro Hey, wait a minute Starlight Is-is the one that sent me here I'm completely sterile Doctor says my sperm are bad Like, really, really bad Like a bunch of fat, dead tadpoles For the superhuman mother, there is far less chance of parental fatality Sorry Is there anything in particular that you're looking for? Hey Samir is South Asian Uh-huh Nossa Nossa, coisa horrível You're adopting me? Well, I can't adopt you, Sport It's the one It's the one Very rare You want me to read it again? I'm actually too old for that Oh, you're smartass Scoop Let me talk to your mom Maybe I need to read this to you You have About a million times before bed Hmm Será que a filha dela também é super? Cleaning crew sterilize the site within 15 minutes of the incident No Witnesses have found Eita, mal sabe Uh-uh 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 Sorry, mate There you go Nice piece Welcome Next Um 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 Uh-uh Let me tell you something We are armed and we're ready to fight back Thank you for coming ladies and gentlemen Don't forget, two for one on hollapoint on the way out Use the promo code GUNPOW I'm your number one fan I bought all your rifles, every one of them I'd shout your hand, but Well Well, I appreciate that Fine You must have been chuffed, eh? Help him on his missions Letting him watch you on the bog Stick his finger up your bum Give him a sloppy little knife Caraca See, buddy, I don't give a shit Soldier boy never touched me like that Ai, que susto É o cara? Provavelmente Acho que é Quer dizer, ele não liga Uhum Ah, não Acertou ele Nossa Ai Vou correr com essa pedra Um, dentro pelo espelho Nossa Que bala da... Ah, não Oi Caracas Nossa, ficou bonito Essa série Ficou foda Ah, ele vai seguir o rastro, né? O que é? Ah, não Não sabemos Não se viu Gente, isso é montagem Montado, né, não Total Eu tô aqui agora Se você pôr, eu vou voar e salvar você É tudo futile Nossa, agora pegou ele É, ele ficou cuidando Tipo assim, cuidando Uhum Porque ele ainda gostava dela, né? Ah, eu acho que a preocupação dele é só com o aniversário dele Ah, você acha que você é igual a Jesus? Ai, ela vai se jogar pra trás Ai, ela vai se jogar pra trás Meu Deus Falando isso, a mina já quer se matar Nossa, será que ele vai empurrar? Ah, porra Nossa Oh, Deus Oh, Deus Oh, Deus Oh, Deus Ah, não Ah, não Ai, cara Gente Nossa, ele tem coisa pra caramba Nossa Nossa O bicho tá gatilhado Ah Ela vai estar com medo do pai Ah Ele é tão bonzinho Uma carinha bom Um coração bom Agora vamos ver o ator Com calma, minha Péssimo Yeah Who é Nadia? Nadia? Yeah, Scotty said Some guy came in yesterday Asking for Nadia There was a guy He was looking at your picture He said your name was Nadia Said he knew you You weren't gonna tell me? Nothing more I gotta sit alone A lot going on Is there something I should know? Mom He was with me I'm sorry for stealing him away from you But we had some things That we needed to discuss Very loudly Well, I was worried about you Yeah, well, you know I can handle some things by myself, right? Okay, I'm just trying to help I don't always need your help I mean, you don't have to treat me like I'm a kid You know, this is actually none of my business I'm just, I'm gonna go Good luck with Boa Yeah Cut her some slack You shouldn't be afraid of a powerful woman Já deu o recado aí Tá, ela sacou total, né? Uhum Uhum My God Vicky was my friend We used to roll through that office Like we were the fucking untouchables I thought things were finally Finally going my way Oh, um I may have signed us up to adopt a child Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Hey, look it Hey, look it Hey, look it Hey, look it Seven tower Amazing Bye, Dad Are you gonna stay for Homelander's birthday special? That's a wrap in the room I think I'll pass Thanks You know I've been trying, Monique Yes Been trying to stay away from all of it The soldier boy thing came up Porra, tava de boa I don't know what to do You need to go back to Butcher The storm chasers march to Portland today morning Their fallen idols Só os nazistas Uhum Six Flags in Queensbury We go tomorrow We ride a Grease Lightning And a Skim and Demon Until we vomit that donut hamburger You know Hamburger de donut That's demais Tadinho Tadinho There's some double stuffs in the pantry But only two, Mr More than two And I will know Uhum Okay Oh Bichinho Nossa, agora que o leitinho resolveu voltar Butcher nem te conta Nossa, lá lá Eita Uhum You won't Yeah, she's pretty much Stanecker's daughter too We have to do whatever it takes We have to do your way Vamos fazer tudo do seu jeito Eita, entrou com tudo Coisa horrível, cortou a própria língua Uhum 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 Então, mas Ela se matou só cortando a própria língua Mas ela se regenera Ah, ele deve ter tomado aquele troço É Deve ter tomado aquele 24 horas Super Ih Nossa, virou uma chapinha Ei Ficou muito forte Nossa A cara dele pra dar o soco Ele vai acabar gostando de ser super, hein É Ok O que aconteceu com ele? Não morreu em um acidente, certo? O que o matou? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Ok Nós fomos em Nicaragua That's the others That's the fucking CIA CIA We're working with the CIA Who's your case, officer? Grace Mallory All right? Eita Look, I told you everything I know I know you're dead But it don't change What you are Caralho Vai matar o cara Vai Claro que Na mão No boot Isso aí Eles colocam um barulho Nojento É isso que eu ia falar Eita O bicho tá com Olho Eita, tá com olho vermelho Olha, nem ele sabia Meio amarelado Laranja O próximo Ele ficou com raiva Ele não tá conseguindo controlar É Eita Caramba É igual Juntou o Homelander Com a Maeve, né É mesmo Nossa Dirigir seu jeito Pra mim Ai meu Deus Nossa Nossa Que maravilha A roupa nova Que que é isso Que que é isso Nossa Nossa Caraca, ele não perde uma oportunidade de ser otário A cara do Homelander Nossa A cara do Homelander Nossa A vontade de lançar o rai Nervoso Homelander Ele é um humano Ele é apenas como o resto de nós Eita Falar que ele é igual aos outros Pegou ele de um jeito Make mistakes Homelander Has agreed To donate Ten Million Dollars To the Starlight House No Come on Give it up Give it up No 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 Sol, I lied to you just now She did I don't make mistakes I'm not just like the rest of you I'm stronger I'm smarter I'm better I am better I'm not some weak-kneed Fucking crybaby That goes around Fucking apologizing all the time And why the fuck would you want me to be You want to fucking commercial Roger go to fucking commercial Don't you dare stop rolling No Ele ouve É mesmo Sai daí Starlight And guess what If they can control me Then you can bet your ass They can control you They already do You just don't realize it I'm done I'm done apologizing I am done being persecuted for my strength You people Should be thanking Christ That I am who and what I am Because you need me You need me to save you You're not the real heroes I'm the real heroes Meu Deus O que que faz agora? Não é? Bom, os pontos dele estavam caindo com o público Agora vou despencar, né? Ou não Não, porque o padrasto da menina lá ficou com a cara de maravilhado, pô Era isso que eu ia falar Como é que ele ficou tão feliz com aquilo? Tem exemplos, né? De gente que... Coisas, pessoas extremas, loucas, assim Que sempre tem alguém que gosta Não, é, vai ter E eu acho que assim É, no meio de tanta coisa fake Espetáculo fake Tudo fake A musiquinha do cara lá É Uma coisa de verdade, assim Porque, pô Primeira vez que ele foi tão verdadeiro É, foi de verdade, exatamente Ele foi genuíno Foi ele, ele Pela primeira vez, assim Não, não, não Quem sou eu Não quero, como é que fala? Idolatrar a Hummel, Ender Mas ele foi verdadeiro aí E aí E essa verdade Eu acho que conquista público Ué, tanto que aquele pessoal lá Da... Os fãs da Tempesta, né? Os nazistas, ele também Sempre tem uma turminha aí que gosta Sempre tem, é É, é verdade A do Homelander só muda o nome Mas é a mesma coisa É E, inclusive, eu tava até assistindo um vídeo do Do Gaveta E ele tava falando sobre as simbologias, né? Porque The Boys tem muita coisa que é Que fica implícita E aí ele comentou sobre a questão do leite Do Homelander Que tem tanto aquela Aquele significado da ligação materna Que ele não teve E ele tinha isso com a Estil Com a Estil Quanto a simbologia Dos supremacistas brancos, né? Que eles tomavam um copo de leite Assim Nossa Tinha um rolê assim Verdade É, nossa Interessante Achei muito legal Eu nem tinha parado pra pensar nisso Eu ficava tão enojada vendo ele beber no leite Sim Eu não pensava nisso Nossa, conseguiu ficar piora mesmo Não é? Cara, assim, ainda tive uma leve esperança ali do Butcher pôr o pau, cara Caramba, mas pô Óbvio que não Óbvio que não Eu achei que ele não fosse matar daquele jeito, não É, mas aquele negócio do olho foi nem ele esperava, né? É, mas ele socou o cara Sim, sim Aí sim Nossa, não precisava partir o bicho Mas eu acho que é isso mesmo Ele tá descobrindo É Qual é o poder dele, né? É E nem ele sabia do negócio do olho, então É, porque eu lembrei daquela cena dele batendo com a cabeça do Mesmerizer na pia Nossa, é mesmo Aí, tipo, aquela cena já mostra o bicho do mesmo Tá nem aí Não existe compaixão, né? E se sem esse composto ele batia com gosto É, exato Imagina agora Exatamente Ele cansa menos Exatamente Agora vai só deixar mais eficiente É E quem diria, né? Ele vai acabar gostando de ser super, né? É mesmo Ele sempre foi contra o super, perseguindo É Ele tinha três daquele negocinho, né? É, tinha Agora tem dois Mas ele tomou um inteiro? Não sabemos Por pergunta Porque você viu que no sonho ele tirava pouco, né? É Ah, é É de injetar, né? É de injetar Não sabemos Quem deu pra ele mesmo? A Maeve não foi? Não lembro Foi a Maeve ou foi a Mallory? Pois é, agora foi a Maeve Não, foi a Maeve Foi a Maeve, exatamente Foi a Maeve Pois é, a Mallory, esse negócio da Cia É, a Cia aí que comandou o negócio, a operação com o Soldier Boy E já era ela que estava lá É, então ele vai tirar satisfação com ela, talvez E o Stan, o chefe lá da Vought, é pai da... Pai adotivo Pai adotivo da Nádia Por isso que quando ele falou, ah, que eu vou mexer meus pauzinhos no congresso Era literalmente isso Era com ela Então, agora explica, então, né? Porque ela explodiu as cabeças tudo no julgamento Nossa Porque era contra a Vought E ela, no fundo, não quer Sim É E ela, mais nova, apareceu ali e devia estar naquela escola, aquele orfanato de super, né? Tanto que ele conseguiu o arquivo do computador dela, mais jovem, ali E o molequinho lá é filho da Steel Pois é, gente É, eu acho que é o neném Que a gente... Nossa Aquele ali dá medo É, parece um terror, né? Surge, assim É, doideira Deve ser Cara, eu me simpatizo com o Hugh Com o sentimento de frustração dele Porque, porra, ele tava tão feliz Achando que finalmente ia conseguir viver uma vida normal Normal, né? E aí ele volta pra esse ciclo de merda É funcionário logo de quem? Pois é E aquela coisa, rapaz, ele tem um imã Porque tudo acontece com ele É, e disfarçar não é o forte dele, né? Não Péssimo Nossa Não deu A Starlight deu uma salvada ali É, ela conseguiu salvar Mas a Nádia A Nádia já sacou o bagulho Ela não deu uma... Sacou Uma alfinetadinha ali Um recadinho, né? De mulheres fortes, não sei o que Sim, é Foi Ela percebeu É, exatamente Exatamente E também o pai dela, né? Ele cuida dela, né? Então, já que ele é o dono da Vogue, né? Ele cuida dela ali E dá uma... Essa camuflada e tudo É Da filha, né? Ela tem uma filha Será que essa menina vai aparecer mais aí? Eu acho que ela tem um poder também Deve ter alguma coisa, né? Pode ser que tenha Será que é a filha dela com quem, né? Assim, ela é novinha Então ainda tá ali desenvolvendo De repente E a roupa do trem-bala? Pô, eu achei a roupa bonita, velho É Cara, só que... Achei nada a ver fazer uma uê daquilo É, mas é por causa do negócio da África Das cores da África Que ele não tá nem aí, né? É, levantaram uma bandeira que ele não liga Minhas raízes, velho Ele tá se lixando É, mas foi um bom contraponto com o Homelander Que é... Aquela exaltação Patriota, né? O patriotismo, né? É verdade Achei interessante, velho Fala em Homelander E, velho A menina se suicidando Ai, que horror Nossa Se suicidando não, né? O bicho obrigando ela a se suicidar Horrível Ele matou ela Pessoa horrorosa Que o olho dele ficou vermelho, né? Então ele realmente Jogou o raio lá Nem empurrou Jogou o raio lá de laser Ela caiu, se tabacou Será? Ué, apareceu o olho dele vermelho? Mas, só apareceu Ele tava ameaçando ela, né? É Não, mas... É, não sei Bom, então tu faz também O que importa é que ele Fez ela se matar Ou matou Ele obrigou, né? É Um dos dois E aquela... Como é que é o nome dela? Aquela... A cantora de vermelho? Escarlate É, ela deve aparecer Será que aparece de novo? Eu acho que sim Porque ela fugiu, né? Teve cara... Essa galera da... Ela era da revanche, né? Revanche E aí tem cara de que vai ficar aparecendo, né? Uhum Porque eles tão no fundo Querendo descobrir o que matou O Soul de Herboy O Soul de Herboy Pra usar a mesma arma Contra o... O Homelander O Homelander Eu acho que vai ter uma galera Que vai apoiar É como a gente tava falando, né? Pra todo louco Então, mas o problema é esse O problema talvez seja esse, né? É O problema pro Edgar É a popularidade do... Do Homelander subir Do Homelander subir Porque ele... O Homelander Com popularidade Nossa Fica fora de controle Nossa, totalmente Ele já é fora de controle Ainda mais agora Né? Se isso aumentar E aí não vai ter mais Aquela coisa de ameaçar com o vídeo Porque os... Os fanáticos dele Vão achar o máximo Que ele fez É verdade Nossa, que horror É mesmo? Aí as meninas Não vão mais poder Se jantar de ar É Quer dizer Ele vai estar completamente livre disso Ele vai mandar em todo mundo ali Vai poder ser exatamente quem ele é Exatamente Esse louco que se pronunciou aí É É isso mesmo Agora eu achei muito esquisito Aquele suicídio da tempesta Eu também Porque não fez sentido Arrancar a própria língua Não, isso não faria ela morrer Pois é Será que ela fakeou? Eu acho que ela foi assassinada Ah, então você acha que ela morreu mesmo Eu acho Eu acho que ela morreu Mas eu acho que ela foi assassinada Eu acho Então tá forjando a morte É, eu acho que ela tá forjando É mesmo, porque Ela já é uma centenária Já forjou várias mortes É mais uma Daqui a pouco aparece uma mocinha aí É, e você viu quando o Romelander foi lá falar com ela É Pra piscar, não sei o que Ela ficou imóvel Na hora que ele saiu Ela piscou Foi Derramou a lágrima É, derramou a lágrima E deu uma piscada ali Se você quiser Uma despedida Ali Tipo assim, cara Eu vou Já deu É Tipo assim, essa foi a última vez que eu vi E pronto Uma despedida O que me pega Esse lance aí De forjar a morte É porque Na reportagem Na TV Só aparece assim O Envolve Embrulhado Então tem cara de De fake Ou é Pode ter sido assassinada É O forjou Foi assassinada Eu acho que ela fugiu Veremos Nossa, mas como que ela fugiu? Ela tinha um braço Não, você Se ela Não fugiu assim exatamente Ela fingiu Tá indo pra lá E enquanto ela se regenera É, a gente não tem ideia do que Se ela tiver forjada A gente não tem ideia de quem ela Aí provavelmente alguém ajudou Cara, será que foi o pessoal do revanche? Pode ser Pode ser Não, porque veja É Pode ser Ela tinha umas amizades, né? Será que a Cindy vai aparecer? É, pode ser também Mas, ó Imaginando que ela tenha se regenerado Ela tava com uma mão normal? Tava Uma mão Uma mão, sim Ela solta raio e voa com aquilo, né? Só que, assim Não acho que foi isso que aconteceu Não acho que foi isso que aconteceu Mas, mesmo assim Ela já tá lá há um tempo, né? E só conseguiu regenerar um braço e uma mão Aí, de repente, regenerar duas pernas Dois pés e um braço Não, não Isso aí não Isso aí com certeza não aconteceu Eu acho que ela forjou mesmo Alguém ajudou É Tá bem Conte pra nós aí O que você achou desse episódio E de tudo isso que a gente falou Tá bom? Muito obrigado Até a próxima Tchau